Eu fui frenética, eu fiz parte de um grupo chamado As Frenéticas, e as pessoas perguntaram isso para mim. Você tem saudade? Eu não sinto saudade, não é saudade, assim. Eu gosto de lembrar, mas assim, eu queria estar aqui onde eu estou, e aquele lugar está lá onde ficou lá atrás, entendeu? Faz parte do meu pacote, é o meu pacotão, faz parte da minha bagagem, isso tudo. Teve um espetáculo em 89, 90, que a minha irmã fez, chamado Elas por Ela, e que nós éramos alguns diretores, ela era, eu era uma das diretores, o André Valha, a Betta Leporaz, e ela fazia várias cantoras, ela cantava várias músicas de várias cantoras. Quando chegou na vez da Elis Regina, no momento Elis Regina, teve a ideia de ela fazer um dueto com... A Elis cantando, e ela faria um dueto. A hora que a Elis... Sabe? Um dueto, as duas. E aí eu me lembro que na época que foram procurar o material, foi um problema, porque já tinha alguma coisa danificada. Imagina, a Elis morreu em 82, isso era 89, e já tinha material sujo, danificado.